A balança comercial brasileira teve superávit recorde em 2017. O Brasil exportou 67 bilhões de dólares a mais do que importou no ano passado. É o melhor resultado da série histórica, que começou em 1989. Em 2017, houve aumento tanto das exportações e das importações em relação a 2016. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços comentou sobre o desempenho das exportações. Foi o primeiro crescimento após cinco anos. Isso é algo realmente de se ressaltar. O aumento de 18,5% nas exportações e mostra esse crescimento desde 2011 extraordinário. China, Estados Unidos e Argentina continuam os principais parceiros comerciais do Brasil. Mas houve considerável aumento nas vendas e compras de produtos para a União Europeia e o México. Em 2017, os produtos mais vendidos em volume exportado foram minério de ferro, soja e petróleo bruto. Em valor exportado, os produtos que se destacaram foram soja, automóveis de passageiros e celulose. A expectativa para este ano é que as importações e exportações continuem crescendo. Com um novo superávit muito robusto na casa dos 50 bilhões de dólares. E esse aumento das exportações e importações, ele deve ocorrer, por um lado, em razão de um desempenho muito positivo de setores importantes, como o setor produtor de carnes, de automóveis, de minério de ferro e petróleo. E do lado das importações, a projeção de crescimento da economia deve servir como combustível para aumentar a nossa demanda por bens de capital, por insumos e também por bens de consumo em razão do interesse das famílias que em 2018 espera que se tenha mais confiança e melhor renda.